No tag de volta, Igorizada, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre algumas informações e hoje, mano, surgiram algumas baitas aí. PP, isso mesmo, o PP pode render uma baita grana para o Imortal Tricolor, é isso mesmo, o PP ex-grêmio que hoje joga no Porto. Outra coisa, Renato aprovou por empréstimo um jogador que joga na Espanha no time de Ronaldo Fenômeno, vamos falar sobre isso aí agora, tá, gurizada? E outra, tem uma novela do Luan, jogador de São Paulo, tá, que se aproxima de um capítulo final e essa atualização desse capítulo tem um destino que chega ao Grêmio. E como assim? Vamos ver o que aconteceu e o porquê que esse jogador está com o nome circulado aí no Imortal Tricolor, beleza? Antes de começar esse vídeo, gurizada, segue o recadinho aí da OneWin, gurizada, eu vou falar para vocês agora da OneWin, a OneWin é um lugar para vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota. Vou mostrar como é fácil, primeiro vocês clicam no primeiro link que está no comentário fixado e vocês vão entrar nesta página aqui que é da OneWin e vocês vão utilizar o código promocional no tag para fazer o cadastro. Clicou em registrar-se agora, registrar-se lá em cima, tá vendo? Tem uma opção registrar-se verdinha? Clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui bem conforme está solicitando aqui o telefone, e-mail, senha e não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag para vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura, se cadastrou, fez teu depósito, já está com dinheiro lá, vamos então para o Speed Cash. Vocês podem ver aqui em OneWin Games, clica para ver todos e vocês vão ver a opção do Speed Cash. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas ao mesmo tempo e não pode deixar o carro ali explodir, ele sair da pista ali antes de tu apertar para tirar. Vamos fazer as apostas agora, tá? Vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá, agora. Clicuei em apostar, cliquei em apostar, agora é só aguardar. E começou, o primeiro já foi preso, hein? Eu vou ter que retirar o outro aqui para recuperar meu saldo. Olha aqui, olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos. 920, lucramos 120 reais nessa, hein? Entra no primeiro link no comentário fixado, vai lá e aproveita para vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí para fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na OneWin, primeiro link no comentário fixado. Vamos começar então pela bomba aí de PP, tá, gurizada? PP, nesta quarta-feira do dia 29, aí houve também, né, o sorteio da Copa do Brasil, onde saíram os confrontos e o principal deles, que mais nos interessa, Grêmio e ABC, que se enfrentarão aí pela Copa do Brasil no dia 12 e no dia 26 de abril, sendo a segunda partida na Arena do Grêmio. Então, com metas aí orçamentárias estipuladas, o Grêmio torce para que PP do Porto de Portugal seja vendido para que o Grêmio consiga fazer um bom dinheiro. Foi vendido aí para o mercado europeu em 2021 por 15 milhões de euros, equivalente a 98,1 milhões de reais na época. E o PP tem sido aí um dos destaques do Porto. Por isso, ele atraiu os interesses de gigantes como Arsenal e Chelsea, ambos da Inglaterra, que procuraram aí o atleta e que surgem como favoritos. E segundo o Globo Esporte, o atacante também recebeu contatos de times da Espanha e também da França. E a tendência é de que o jogador de 26 anos seja vendido nessa próxima janela de transferências. O PP tem uma multa de 75 milhões de euros, equivalente a 418 milhões de reais na cotação atual. E no Porto, ele está indo muito bem. Mas a ideia é de que o jogador saia por conta dessas propostas que vem chegando. Foi procurado aí o staff do atleta e chegou uma oferta de 50 milhões de euros, torno aí de 278 milhões de reais. E o Grêmio, por sua vez, tem direito a 12,5% da chamada mais-valia. Ou seja, caso o atacante saia pelo valor da proposta de 278 milhões de reais convertidos, o Grêmio faria com isso 23,9 milhões de reais. 23,9 milhões de reais. É uma baita grana para um jogador que nem está mais no Grêmio. Então entrariam esse valor nos cofres do Tricolor. O clube português trata a saída do atleta como certa, né? Pois é muito valor que os clubes estão oferecendo por ele. E o PP não é o único que pode render lucros para o Grêmio, tá? Já que o Wanderson, do Mônaco, também está em alta no mercado. Ele pode se transferir para um novo destino lá na Europa. Isso mesmo, o lateral direito foi vendido pela diretoria do Tricolor em 2021 por 11 milhões de euros, aproximadamente 70 milhões de reais na época. E vale reforçar que o Grêmio manteve 10% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos e também receberá determinada quantia em uma futura negociação. E também temos aí um atacante que o Renato A aprovou. É uma bomba, isso mesmo. O Grêmio pode estar prestes a encaminhar mais uma contratação. É isso mesmo. De acordo com informações vazadas, é o nome do jogador Kennedy, que pertence ao Real Valladolid, que é o time de Ronaldo Fenômeno na Espanha, que foi oferecido ao Grêmio. Após se recuperar de algumas lesões, o atacante vem sem receber espaço no time espanhol. E com isso, seu staff está procurando oportunidades no Brasil. E foi oferecido ao Grêmio. Mas como possui contrato por mais alguns anos na Europa, sua vinda muito provavelmente seria por empréstimo. De acordo com o jornalista espanhol Roberto Antolin, o Kennedy estaria, sim, na mira do Grêmio. E atualmente o brasileiro está no time de Ronaldo Fenômeno. O jornal Lance afirmou que Renato, assim como a diretoria do Imortal, aprovaram a chegada do atacante e deu aval para que a alta cúpula do Grêmio avançasse por esta contratação. Vale lembrar que o treinador já trabalhou com o Kennedy durante a sua passagem pelo Flamengo há alguns anos atrás. Vamos para mais uma informação de hoje, que é o seguinte. A tendência é de que três peças cheguem na janela no meio do ano, que será aberta dia 2 de julho. Michael é o grande sonho da diretoria. O velocista só não veio nessa janela porque o Al-Hilal não pode fazer novas contratações até julho por causa do transfer ban. Outros nomes que interessam são Gilberto do Benfica e o volante Luan do São Paulo. O meio campista pode fechar em julho com o tricolor dos Pampas, mas pode chegar só em janeiro de 2024. É isso mesmo. Isso porque o volante, que também desperta interesse do Palmeiras, tem contrato com o São Paulo até o final do ano. E o time paulista tenta renovar com o atleta, mas as tratativas estão emperradas. Nas últimas semanas, o tricolor fez uma oferta, mas o volante declinou. Dias depois, foi a vez do profissional fazer uma contraproposta para a equipe de Rogério Senne. A decisão do São Paulo saiu nessa quarta-feira, dia 29, e as tratativas continuam travadas. O que não é nada bom para o clube paulista e excelente para o Grêmio. Isso porque, segundo o portal ESPN, Júlio Cazares já avisou o staff do atleta que não aceitará a oferta proposta pelo jogador e que tentará mais uma conversa para tentar estender o vínculo do profissional. No entanto, o mandatário São Paulino não pretende fazer esforços que vão além do orçamento para continuar com o meia campista. Então, o São Paulo não vai aceitar a proposta, a contraproposta do Luan e fará mais uma oferta para uma renovação. O tricolor paulista deseja renovar, mas não pretende fazer esforços que vão além do orçamento para estender o vínculo de Luan. E segundo o portal Transfer Market, o Luan está avaliado em 3 milhões de euros equivalente a 17 milhões de reais e a tendência é de que o Grêmio tenha que apresentar um grande projeto para convencer o jogador, já que se ficar sem contrato, o número de times atrás do jogador irá ampliar. Cara, o Grêmio é muito fácil, só mostra o Soares. Olha o Soares, aqui é o projeto chamado Soares. Pronto, mano. Não tem jogador que não queira vir para o Imortal. E além da camisa pesada que tem o tricolor. As informações e notícias foram essas hoje, gurizada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal e vai no link que está no comentário fixado na OneWay. Tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!